Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E neste domingo, um agente penitenciário foi preso na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, tentando entrar com drogas e celulares. A repórter Priscila Mello tem as informações. De acordo com o secretário da CEAP, o tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o servidor ia entregar uma arma de fogo para os internos e o setor de inteligência conseguiu interceptar relatos de que a ação aconteceria neste domingo. E a CEAP continua com as revistas e abordagens tanto nos detentos quanto nos familiares e presos e funcionários. Hermes Alberto Gart Júnior foi levado para o primeiro DIP para fazer os procedimentos de flagrante e ele foi indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos na cadeia pública. Priscila Mello para o Boletim em Tempo. Obrigada, Priscila. Cerca de 160 processos de crimes, de homicídios e tentativas devem ser julgados pelo Tribunal do Amazonas, ainda no primeiro semestre. São 216 réus, entre eles o narcotraficante João Branco, um dos líderes de uma das facções criminosas do Estado. João Pinto Carioca está em presídio federal. O julgamento dele seria em dezembro do ano passado, mas foi transferido para o dia 28 de abril deste ano. Ele responde pela morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em março de 2014. O homem foi executado com pelo menos nove tiros no Novo Aleixo, Zona Norte. Para a polícia, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. O assassinato foi por volta das três e meia da tarde. Essa senhora conhecia a vítima e, antes do crime, ainda conversou com ela. Luidelson Ferreira da Silva tinha 22 anos e era conhecido como pequeno. A polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O crime aconteceu em frente a este mercadinho. Segundo as testemunhas, a vítima estava aqui conversando com outras pessoas quando dois homens em uma moto vieram e dispararam contra ele. Além dos motoqueiros, três carros também cercaram a vítima. Ele foi atingido na cabeça, peito, nos dois braços e nas costas. Foram vários disparos, muitos disparos. Não foi pouco. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E ainda ontem, um homem foi encontrado com um tiro na cabeça no ramal do Puraquequara, na zona leste da capital. O corpo estava nesta rua no ramal Caixa d'Água. Essa senhora, que mora perto onde a vítima foi encontrada, disse que ficou desesperada quando ouviu os disparos. As testemunhas ouviram três disparos, mas a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça. Além disso, um deles viu um carro vermelho que entrou aqui no ramal e possivelmente deve ter deixado o corpo no local. Terceiro, fizeram a curva lá embaixo e eles subiram aqui de volta, rapidinho. Aí quando eu cheguei, quando saiu em sete horas da noite, eu fui fazer a compra, que era para jantar, para fazer a janta. Aí eu vinha passando e vi o corpo aqui. A vítima foi identificada como João Henrique Oliveira da Silva, de 19 anos. Ele foi sequestrado ainda no sábado no Conjunto Braga Mendes, Cidade de Deus, por três homens em um carro vermelho. Na hora do sequestro, eles se passaram por policiais militares. Segundo os moradores da área, o corpo foi deixado no local ainda na noite de sábado. É um lugar muito perigoso aqui. À noite aqui é uma escuridão e ninguém cega nada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas depois de uma denúncia no Cidade de Deus, Zona Norte. No local, a polícia encontrou cerca de oito quilos de ox e pasta base de cocaína já divididos em trouxinhas e mais oito quilos de maconha, ox e pasta base em formato de tijolos. Além de material para embalagem e balanças de precisão. A mulher foi encaminhada para o oitavo DIP, onde foi autuada pelo crime. Cinco graves acidentes de trânsito foram registrados no fim de semana na capital. Três deles com vítimas. A repórter Priscila Mello tem as informações. O acidente foi na noite desse sábado em um ramal próximo ao Rio Preto da Eva, na M-010. Segundo as testemunhas, os motoqueiros estavam em alta velocidade, por isso não conseguiram frear a tempo. Além disso, um deles estava com o farol desligado e os dois estavam sem capacete. Um dos homens foi identificado como Marcos Roberto de Oliveira, de 33 anos, e o outro era menor de idade. Os dois tiveram trauma profundo no rosto e morreram no local. Um outro acidente nesse fim de semana na capital, na Avenida Carvalho Leal, na zona sul de Manaus. Dois carros se chocaram e uma mulher de 53 anos foi atingida e também morreu. E ainda nesse domingo, um carro bateu em um poste de iluminação pública no conjunto Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Segundo as testemunhas, a pista estava molhada e o condutor perdeu o controle do veículo e o motorista parecia estar embriagado. Ele e mais três mulheres também ficaram feridas. O acidente foi registrado no 14º DIP. Volto com você no estúdio. Uma feira de livros realizada em um shopping na zona centro-sul da capital oferece livros de autores famosos por apenas R$ 5,00, o objetivo é incentivar a leitura. Clássicos da literatura. Obras de Machado de Assis, José de Alencar, podiam ser encontrados por aqui. Livros para todos os gostos. E o melhor, tudo com o preço bem lá embaixo. O diferencial da feira do livro é fazer um diferencial na questão do preço, né, para estar mais acessível. E também na questão de que na feira você pode encontrar variedades, diversidades também, inclusive livros que você não encontra numa livraria tradicional. Essa analista ficou na dúvida com tantas opções. Já veio com o nome algum específico assim, de mais de historinha, alguma coisa? Não, não, estou buscando ainda. A Jéssica não perdeu tempo. Ela já sabia o que o filho gosta de ler e por isso foi mais fácil. Ele gosta de história, então a gente resolveu comprar. Ela gostou mesmo foi do preço. Saiu em conta assim, em comparação com outras livrarias ou até mesmo em outros locais? Em conta, bem em conta. Cinco, quinze, vinte e cinco reais. Aqui, 70% dos livros são voltados ao público infantil. Conhecimento que pode ser adquirido sem ter que gastar muito. Muitas pessoas estão procurando livros de alta ajuda, livros de literatura, né. E os pais também que estão visando muito hoje, em termos de educação, livros educativos para os filhos. A feira está no primeiro piso do Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul, e vai funcionar até março deste ano. Mais de 300 atletas participaram do segundo desafio Wesley, um campeonato de luta na areia. O evento foi na Ponta Negra. A luta foi na areia, uma competição diferente para a Kathleen. Mas ela se deu bem e ganhou o primeiro lugar na categoria de 46 quilos. É bem legal. A primeira vez que eu participo de um campeonato, assim, é meio do wrestling. E, tipo, é muito bom. E a chuva ajudou ainda. Jardison já é experiente na luta. Ele pratica modalidade desde os seis anos de idade. Quando eu cheguei na academia, eu tinha o meu irmão. Ele me chamou para treinar e eu fui treinar. Ele falou para me treinar até quando eu quisesse. E teve uma época que eu fui disputar um campeonato. Cheguei lá, gostei muito. E hoje estou até aqui, né? Com toda essa paixão pelo esporte, ele venceu a competição. E, claro, que contou com a torcida da família. Fico até emocionado, né? Mas sempre eu trago eles assim, porque eu sempre confio no potencial deles, né? E eles são o meu orgulho. E olha que falando em torcida, mesmo debaixo de muita chuva, quem foi assistir às competições não arredou o pé. Wesley aproveitou o domingo e foi a Ponta Negra ver as lutas. Eu não sabia que tinha essa modalidade, né? A gente descobriu ontem, né? Que a gente foi convidado para me assistir. E a gente está aqui, a gente veio torcer, a gente veio vibrar aqui. 350 atletas participaram da segunda edição do campeonato. E a ideia dos organizadores é que os manauenses conheçam o esporte que pode ser praticado na praia. A luta de praia, a disputa na areia, que é diferente, onde todos podem lutar em uma regra só. Judô, jiu-jitsu, luta livre, luta olímpica, todos em uma regra só. Ao todo, 19 categorias competiram, entre juvenis e adultos. E por aqui, os vencedores ganharam troféus e foram até considerados reis e rainhas da praia. A próxima competição de luta em Manaus está previsto para o mês de abril. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.